Com muita alegria que ocupo este momento à tribuna para relatar o que foi um pouco do encontro da 20ª Convenção Nacional de Solidariedade à Cuba. Uma convenção, como já falei, na sua 20ª edição, organizada no Brasil por grupos locais, estaduais, municipais de solidariedade à Cuba, grupos de amizade Brasil e Cuba. E que, dessa vez, essa 20ª convenção aconteceu na cidade de Salvador, capital da Bahia. E, como dizem os baianos, é a cidade mais cubana de todas as cidades brasileiras. Tamanho as semelhanças que existem entre a Bahia, em especial entre Salvador e aquela grandiosa, pequena, mas grandiosa nação que é Cuba. E eu não pude, como coordenadora-presidenta do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, não pude participar de todo o evento. O evento que teve início no último dia 24 e encerrou-se no dia 27 do corrente mês. Mas o nosso grupo se fez representar, tanto na abertura como no primeiro painel, através da senadora Lidice da Mata, que é uma das vice-presidentes do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, e lá esteve. E, no último dia, no dia 26, que foi o último dia efetivo de debates, eu participei de todos os grupos. Foram quatro discussões levadas a cabo por quatro grupos. E, no final, participei da plenária de encerramento, que aprovou um importante documento. Cerca de 300 pessoas, representantes ali de 19 organizações de solidariedade, de 39 dos movimentos sociais e partidos políticos de todos os estados brasileiros, participaram, como disse, nesse último final de semana, em Salvador, da 20ª Convenção Nacional de Solidariedade à Cuba. Na condição de presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, eu pude, ao lado de outros parlamentares, companheiros e companheiras, participar desse momento importante para a luta internacionalista dos movimentos sociais do Brasil, do povo brasileiro, em relações a outras nações amigas e, nesse caso, em especial, a Cuba. Eram em torno de 300 delegados que representaram quase que todos os estados brasileiros. E eu aqui quero registrar, senhora presidenta, que, com o passar dos anos, essa Convenção de Solidariedade, já organizada, realizada por 20 vezes, ela tem sido antecedida de convenções estaduais. Ou seja, quase que a totalidade dos estados brasileiros, das unidades da nossa federação, organizaram previamente, antes da Convenção Nacional, as suas convenções estaduais, as suas convenções locais, mobilizando uma gama e um contingente de brasileiros e brasileiras muito importante. Porque penso que, mais do que nunca, nós devemos envolver o Brasil nesses debates que dizem respeito a integração, a solidariedade, sobretudo quando tratamos de países latino-americanos e caribenhos, países que têm uma longa tradição de atuação conjunta em todas as suas lutas. Eu, senhora presidente, aproveitei para destacar que o evento, lá durante minha intervenção, que o evento contribui para ampliar a visibilidade das heróicas lutas travadas pelo povo cubano, na afirmação de sua soberania e de sua autodeterminação. Apesar do cruel bloqueio econômico impostos pelos Estados Unidos, destaquei que a ilha não se dobra, persiste na afirmação de seus próprios caminhos e nele avança, garantindo à sua população condições dignas de saúde, educação e bem-estar, que, em certos aspectos, não são desfrutados nem mesmo pelas populações dos países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, do Japão ou da Dinamarca. Cito aqui um exemplo, senhora presidente, os índices, e aqui há pouco falava o senador Mozarildo Cavalcante, a respeito de dados assustadores ainda, que persistem em se apresentar em nosso Brasil, relativo à mortalidade materna. Cuba, uma ilha com menos de 10 milhões de habitantes, uma ilha de pouca gente, poucos recursos naturais, mas de um povo extremamente instruído, um povo extremamente consciente do que quer e que, em conjunto e com muita dificuldade, encaminham uma política de valorização do ser humano, porque o nível de educação, o nível de saúde, a preparação para os esportes da juventude é algo que o mundo inteiro admira. Então, mesmo apesar desse bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, que perdura mais de 50 anos, Cuba nunca deixou de investir nas pessoas e, principalmente, na qualidade de vida das pessoas. Estão aí os jogos esportivos, os maiores campeonatos esportivos mundiais, estão aí as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos, que sempre colocam Cuba entre os países que têm melhor desempenho. E isso, graças, repito, ao investimento no ser humano, nos homens, nas mulheres, na juventude, nas crianças, que aquele país muito se esforça em continuar promovendo. Ao final do evento, senhora presidenta, nós aprovamos, e foi uma plenária bonita, porque marcada pelo espírito de solidariedade, pelo espírito de amizade, todos os relatores dos quatro grupos expuseram os seus relatórios e aprovamos, na plenária final, um documento, a Carta de Salvador, pela qual destacou-se que a irmandade e a solidariedade entre os nossos povos vêm de longa data, são de longa data. O documento destaca ainda que, ao longo dessas cinco décadas, o povo cubano tem sido exemplo de vida e heroísmo para os povos ao redor do mundo. A Revolução, senhoras e senhores, herdou um país pobre, extremamente empobrecido e socialmente injusto, ferido por anos de ditadura apoiada pelos Estados Unidos. Uma ditadura que não apenas impunha a sua forma de fazer política e as suas decisões, mas tratava aquela pequena nação, aquela pequena ilha carimbenha, como se fosse um quintal dos americanos, um lugar que servia para o turismo, para o veraneio, para o jogo e, infelizmente, também para a prostituição. Mas, em poucos anos, o povo cubano, liderado por Fidel Castro, transformou aquele país numa nação livre, soberana e socialmente desenvolvida, com índices de alfabetização, expectativa de vida, mortalidade infantil e nível cultural comparáveis e até melhores do que os países mais desenvolvidos do mundo. A Carta denunciou ainda o perverso e criminoso bloqueio econômico, que já custou mais de 950 bilhões de dólares à economia cubana. E aí, repito, são cinco décadas de bloqueio que representa um custo, tem representado um custo superior a 950 bilhões de dólares, ou seja, quase um trilhão de dólares àquela pequena nação do planeta. E, mais do que isso, o bloqueio não causa apenas prejuízos econômicos à nação cubana, causa estragos do ponto de vista dos direitos humanos, porque, quando o país deixa de acessar e o bloqueio não se refere apenas à relação Estados Unidos e Cuba, mas também faz com que outros países sintam e sofram prejuízos por conta das relações que mantêm com aquele país. Então, além do prejuízo e dos danos econômicos, os danos sociais relativos principalmente aos direitos humanos têm sido algo que o mundo inteiro deva repudiar. Aliás, as Nações Unidas, já em todas as suas assembleias anuais, aprovam moções contrárias a esse bloqueio. Mas essas aprovações, quase que unânime, não têm servido para absolutamente nada. E me lembro, senadora Marta Vossa Excelente, você tinha um projeto que tratava da não aplicação e não reconhecimento de leis, como a Helmut Burt, que penaliza países terceiros quando os terceiros fazem qualquer tipo de relação comercial com qualquer outro país. O que é absurdo, os americanos aprovarem uma lei que penaliza nós, por exemplo, o Brasil, quando este quer... ...relação econômica mais próxima a Cuba. Estou concluindo, Presidente, se V. Exª me permite, nesse um minuto. O documento também repudiou as ações de terrorismo do Estado perpetrada pelos Estados Unidos contra o povo cubano. Reiterou, mais uma vez, nossa solidariedade com os cinco cubanos presos injustamente nos Estados Unidos, cuja missão desses cinco heróis cubanos era de impedir que atos terroristas continuassem a atingir a ilha e matando não apenas cubanos, mas também estrangeiros. Por isso, o documento exige a imediata liberdade dos mesmos. E eu quero, Sra. Presidente, meu tempo já acaba, considerar não só esse meu pronunciamento como lido, mas peço para ser incluído nos anais o pronunciamento que fiz durante a 20ª Convenção de Solidariedade entre Brasil e Cuba. Quero dizer que me orgulho muito de fazer parte dessa luta que é importante para eles, mas para o mundo inteiro também. Obrigada.